Ai, a vez que eu vou gravar eu tô com sono, velho. E fala rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero reagir com vocês entre o jogo de ontem entre Portugal e Andorra, que foi simplesmente 7x0 o placar. Só 7x0. Coisa leve, coisa leve. Tudo bem que é um jogo contra uma seleção um pouco desconhecida, uma seleção entre as suas fracas, né, que não tem um time muito forte, mas eu quero reagir com vocês porque foram 7 gols e é gostoso ver gol, né? Então vamos ver gol, vamos ver gol. Mas antes eu queria agradecer aos dois membros que temos aqui no canal, que é o André Silva e o Tomás Teixeira. Mano, muito obrigado a vocês dois aí que são aqui membros do canal. Caso você queira aparecer nos inícios dos vídeos e também quiser ajudar de alguma forma o canal, é só você virar membro. Tem três opções aí pra você virar. Vai ajudar demais o canal, qualquer uma delas, tá? Então muito obrigado aos dois e vamos pro vídeo agora. Bom, galera, lembrando que o react que eu vou fazer é com o celular, tá? Eu vou ter que botar o celular aqui na tela, pequenininho, e a gente vai ter que assistir meio que... Vocês não vão assistir muito bem o jogo, né? Porque esses jogos são da UEFA e a UEFA é muito rigorosa com direito autoral, cara. Eu já tomei strike, já tive vídeo removido, mano, já aconteceu muita coisa por causa da UEFA aqui no canal. Então não tem como eu colocar o vídeo do jogo aqui na tela pra vocês verem também junto comigo. Eu vou ter que usar o celular bem pequenininho e vocês não vão conseguir assistir muito bem. Porém, como é um react, o foco é reação, tá? Você que tá assistindo provavelmente já viu o jogo ou já viu pelo menos os gols. Então você já meio que sabe o que aconteceu. Então vamos lá, rapaziada, vou botar aqui na tela pra vocês. Não vai dar pra vocês verem muito bem, como eu falei, mas o foco aqui é a reação, tá? Vamos lá, então. 3, 2, 1 e gol, cara. Foram 7 a 0. Deixa eu colocar assim, ó. Acho que assim fica bom pra vocês, né? Não tá... Ah, peraí, peraí, deixa eu dar pausa aqui, porque eu acho que deve estar ruim, hein? Cruzamento sem medo. Nossa, que chute! De quem foi? Quem que é esse cara aí que eu não conheço, meu Jesus, amado? Pedro Neto fez o primeiro gol. Nossa, que passe de cabeça pra trás, hein? Nossa, tentou um chute de longe ali, chute bonito até. O goleirão não tava acreditando, eu acho. Olha lá, ó. Renato Sanches mandou o goleirão, acho que o goleirão achou que ia pra fora a bola, sei lá. Demorou um pouco pra reagir. Cara, só deu Portugal, né? Deixa eu ter medo. Nossa, mãe. Gol do Paulinho, 9. Mas o Paulinho joga aonde, cara? Ele que deu o passe pra trás do primeiro gol de cabeça. E agora ele fez esse gol, ó. Nossa, muito bem, cara. Ele adiantou a zaga ali, ó. No cruzamento. Muito bom, cara. Isso que é gol de centroavante. Ah, mano. Acho que a câmera tava meio que desfocando, né? Minha cara, né? Caraca, que... Nossa, que... Que escorada, velho. O Paulinho tentou agora. Até quase enganou o goleiro porque a bola bateu no chão primeiro, ó. Mas o goleirão tava esperto, o goleirão. Da Andorra. Da Andorra? Acho que é assim que fala. Bom, segundo tempo. Primeiro tempo acabou. Cadê o placar? 2x0, tá. Tá, o goleirão saiu no segundo tempo e nada de Papai Cris até agora. Ah, o Cristiano Ronaldo. Acho que entrou no segundo tempo, né? Nossa, que... Nossa, que passezinho. Que passezinho pro Renato, hein? Tudo bem que a zaga ali também ajudou um pouco, né? Mas o passe foi da hora. Olha, olha. Passezinho chorado, devagarzinho, ó. Passou, passou. Golaço do Paulinho de... Cara, que centroavante é esse Paulinho? Onde que ele joga? Você quer ver que ele joga algum time e eu... Nossa. Não, é sério mesmo. Eu não conheço ele. Os dois gols que ele fez por enquanto foram gols de centroavante mesmo. Os dois ele tomou a frente do zagueiro e finalizou muito bem, cara. Ah, esse foi... Esse foi... Foi mais gol do Andorra, né? Acho que não foi 7x0, não. Foi 6x1. Esse gol foi dos caras. Zagueirão... Ah, esse não é zagueiro. Esse cara é português, né? Esse zagueiro aí. Acho que ele deu uma enganadinha lá. Falsicou a documentação dele. Deve ser português esse cara aí. Meu Deus, que jogada, cara. Gol de cabeça. Tinha que ser. Ele quase foi um golaço ali e voltou pra ele de novo a bola. E fez o gol. Ah, é o goleiro também. Ficou olhando... Olha o goleiro. Ficou olhando pra ele, ó. Olha o Lizinho. É que o papai Cris é tão bonito. Que o goleiro ficou olhando pro cara em vez de ficar olhando pra bola. É, tudo bem. Eu entendo, goleiro. Nossa. Que golaço. Outro gol de rolê, cara. Foi praticamente parecido com o primeiro gol, né? É o sexto ou o sétimo? É o sétimo gol. Que acabou. Caraca, o último gol foi praticamente igual o primeiro gol de Portugal, né? O gol do João Ferreiro foi igual ao primeiro do... Ah, esqueci o nome. Do estreante lá. Como eu falei pra vocês, é Andorra ou Andorra? Eu acho que é Andorra, né? É uma seleção, cara, que não tem muita tradição no futebol, né? Então, assim, claro que o favorito era Portugal. Provavelmente a ganhar é fácil. Mas 7x0 não é todo dia que a gente vê. Cara, se você é português, apesar de você saber que a outra seleção é uma seleção mais fraca, é gostoso de ver gol, cara. É gostoso de ver uma goleada. Sempre é bom, independente contra quem seja, né? Eu não sei... Por que que a tua goleada não foi? Independente contra quem seja, é muito bom. E, cara, foram... Nossa, só deu Portugal. Não teve um lance dos melhores momentos da outra seleção, velho. Olha aqui, que foda. Cara, esse Paulinho, eu juro que não é brincadeira. Eu não sei onde que ele joga. Eu não assisti o jogo inteiro também. Ah, ele joga do Braga. É João Paulo Dias Fernandes? É ele? Eu acho que seja, cara. O Paulinho. Cara, é um... É um bom... Eu não assisti o jogo inteiro. Eu não assisto... Eu não tô conseguindo acompanhar o campeonato português. Não tem como eu falar, cara, é um baita centroavante. Porque eu não vi. Mas os dois gols dele, e também a assistência que ele deu pro primeiro gol, cara, foram lindos lances de um centroavante, cara. Sem brincadeira. O primeiro passe de cabeça que ele deu pro primeiro gol do estreante lá. Depois o segundo gol, onde ele toma a frente dos dois zagueiros ali. Eu acho que era o CMED, ia cruzar. Eu não sei quem foi cruzar. Ele toma a frente e bate na bola. Isso com a perna e depois um outro gol que ele faz praticamente a mesma coisa, só que ele toma a frente de um zagueiro e dá de cabeça. São dois lances, assim, de centroavante mesmo. Ele se posiciona e toma a frente do zagueiro pra fazer o gol. Muito bom, muito bom. Eu não conhecia ele. Teve o gol do Papai Cris, como sempre, né? Infelizmente foi só um. Podia sair um hat-strickzinho, né? Aquela jeitinha. Só que eu acho que esse foi o centésimo gol pela seleção em jogos internacionais do Cristiano Ronaldo. Então, como eu falei, apesar de ser um jogo com uma seleção, assim, que... É um jogo normal, cara. Não tinha muita coisa, assim, porque era um jogo com uma seleção mais fraca. Tava um favorito de Portugal. Provavelmente ia ganhar fácil ali. Mas, apesar de 7x0 também, foi o centésimo gol em jogos internacionais do Cristiano Ronaldo, cara. Mas é aquele... Mano, vocês aí em casa, voltem e vejam o gol do Cristiano Ronaldo. Foquem no goleiro. É muito engraçado. Porque o goleiro tá assim pra ele, ó. A bola tá vindo pro Cristiano Ronaldo, o goleiro tá assim pro Cristiano Ronaldo. Aí a bola bate no Cristiano Ronaldo e o goleiro faz o que, ó. Tipo... Ah, a bola tá aqui, é verdade. Tem bola. Esqueci, gente. Tô jogando futebol. É muito engraçado, cara. Acho que ele ficou focando no Cristiano Ronaldo ali. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like se for a informação for inscrito. Como eu falei, cara. Se quiser aparecer no começo dos vídeos, é só você virar membro aí do canal. Tem três opções. Vai ajudar demais qualquer uma delas, tá? Até o próximo vídeo. Não esquece de seguir nas redes sociais. Meu Instagram tá na descrição. E tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.